Agora vem, agora vem, finalmente, porra! Rapaziada, mano, hoje eu vou tentar girar aqui a nossa coleção ultra da M4, mano, olha os quantos de gold que caiu na minha conta, sim, pô, NetEase, tamo junto, NetEase. Esse cara é um pobre coitado. Então, rapaziada, será que eu vou ter sorte de pegar essa esse... Ih, mano, vamos lá, vamos girar primeiro aqui 250. 250? Ixi, já, já eu não veio, mano, 250 que já foi, mano. Rapaziada, vai, vem, agora vem, agora vem, vai, vai, vem, não. Desgraçada, né? Que desgraça, velho, meu Deus! Pelo amor de Deus, cara. Opa, será? Será? Eu peguei a 12, tamo perto, rapaziada. Estamos com 19 mil ainda, rapaziada. Falta pouco. Será que agora vem? Será que agora vem? Cadê? Cadê? Não. VSS. Acho que só mais um de 250 e agora a gente pega o bavulho. Será? Vamos, vamos fazer a mesma coisa. Vem, vem, vem. Ô, velho, que desgraça. Ah, tem bastante gold aqui, cara. Eu quero guardar, rapaziada. Calma aí. Mano. Agora vem. Agora vem finalmente, porra. Não, não, quebra. Porra, veio, rapaziada. Veio. Vamos que vamos agora. Cara, vai vir a MP5 pro jogo. Vai vir novas skins muito pica da nova arma. Cara, será que a MP5 vai ser muito roubada? Cara, eu vou esperar a MP5. Eu vou guardar meus gold agora. Falei, rapaziada, rapaziada. Vamos que vamos. Mano, nova M4zinha eu peguei ela. Calma aí. Tem um cara aqui na minha frente. Nossa. Tirou muito dano, velho. Não, eu quero pegar a loadout pra poder comprar logo essa M4, mano. Que eu quero que vocês vejam como é que tá a M4, né? A nova skin da M4. Arremessando granada tóxico. Cara, tô todo travado aqui, rapaziada. O que porra é essa? Tô travado na frente dos PL. Opa. Tomei o botequinho hoje, né, rapaziada. Nem joguei hoje direito, mano. Não, vamos lá. Essa partida aqui é nossa, rapaziada. Já tô com dinheiro já pra comprar total dessas coisas. Poxa, meu amigo. Vai lootear meu loot mesmo? Aí não pode. Aí não pode. Arremessando granada tóxico. Comprar nossa M4zinha e uma MP. Pô, a MPzinha tá muito boa, velho. Minha mão tá suada pra caralho também. Morreu. Mão tá muito suada, cara. Na moral, eu tô com a mão da porra aqui. 30 graus. Meu Deus. Ó, essa aqui é a nova M4, rapaziada. Vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês. Pô, ela tem uns detalhes legais, cara. Mas achei esquisito. Eu fiz isso só pra mostrar pra fazer o conteúdo pra vocês mesmo. Ó, a mira bem roubadinha, como a gente diz a galera aí. Pay to win. Cara, na minha opinião, ela não é Pay to win, cara. Ela é um pouco roubada? É. Mas ser Pay to win... Ó, cara, Pay to win é um bagulho bem... Zoado, tá ligado? Eita. Tô bom comprar a luvinha de dedo, rapaziada. Vou deixar o link pra vocês aí, mano. Luvinha de dedo, quem quiser comprar, beleza? A gente vai tá aí na build. Tem uma galera aqui. Opa. Opa, meu querido. Como é que cê tá? Cara, essa arma aqui... Esse loadout tá muito pica, rapaziada. Se tu der HS, mano, tu mata o cara rapidão. Tá ligado? Eles colocaram novos... Novo cano, novo bagulho na arma aí. Ficou muito bom, véi. M4 virou meta de novo. De novo não, né? Nunca foi meta. M4 virou meta agora. Cara, se tu... Não pode ser muito pilões também, tá ligado? Não, é que o E-Minha. Ah, sai fora, viado. Tchau também. Caramba, meu FPS começou a cair, rapaziada. Meu celular tá esquentando. Desliga isso, Otto! Desliga! Vai estabilizar! Está sob controle! Bora, 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 rapaziada. Mano, mano, quando meu celular esquenta, rapaziada, ele começa a cair muito FPS, cara. Iphone é complicado. Arremessando granada tóxica. Usando bandagem. E aí, pensa, tá ligado. Tenta, que jeito. Cara, entendi. Não tô entendendo lá o que tá acontecendo aqui, véi. Olha o cara ali. Nossa, deu uma pinadinha, mas matei Leve espinadinhas, acontece Não treinei hoje, tem que treinar, rapaziada Antes que você for jogar a partida, você tem que treinar, velho Tipo, lá no modo treinamento Óbvio, né? Foi, amigo Ué Ah, se curou Ah, cuidado Não, não Opa 360 Perfeito, mano Perfeito, mano Pô, a partidinha tá muito boa, rapaziada O jogo tá excelente Arremessando granada tóxica Não, vou morrer pro gás Nossa, véi Não, mano A partidinha tava tão boa, cara O moleque ficou pouquíssimo de vida, mano Mas vocês viram como é que é jogar com a 9M4 Eu não joguei muito bem essa partida, né? Mas Acontece 3 mil de dano ainda Tchau Tchau